É mais uma do Kevinho, cabuta capricho, esquece Ah, eu conheço o Kondzilla já faz 3 anos mais ou menos Eu era de uma produtora que fazia parte da minha carreira, que atenceava a minha carreira e tal E o Kondzilla sempre foi uma produtora só de videoclipe, ele só fazia videoclipe Ele trabalhava, então a gente contratava o serviço dele, ele fazia o videoclipe Aí o tempo foi passando e tal, aí eu fiz o meu primeiro videoclipe com ele Aí depois de um tempo, eu fazia muitos shows com outros MCs, que eu cantava em shows de outros MCs, cantava uma música Aí eu já tava com o meu empresário, que tá até hoje comigo, que chama Marcelo Aí a gente saiu da produtora e a gente montou a Kondzilla Records, que é... Ele só fazia videoclipe e agora ele também faz parte de agencia outros MCs Aí a gente fez essa empresa, aí foi quando a gente começou a trabalhar Eu lancei meu primeiro videoclipe, foi Tumbalatum, que o primeiro videoclipe já bateu mais de 200 milhões de acessos no canal dele E a gente foi lançando uma música em cima da outra e graças a Deus todas bateu mais de 100 milhões E não dá nem pra acreditar em questão dos números assim, porque eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo Porque eu canto faz 5 anos e do nada, assim, tipo, do dia pra noite, bum, deu um bum, assim, na minha vida Foi rápido, né, cara? E não dá nem pra acreditar, assim, até hoje acontecem algumas coisas, igual eu tava na Europa, assim, que não dá nem pra acreditar, assim, parece que não tá acontecendo, sabe? Foi uma coisa surreal, assim, quando eu entrei no primeiro show, que foi em Lisboa, que era num teatro super tradicional lá Tinha mais de 500 anos E... até que quando falaram que ia ter funk lá, o dono já ficou meio assustado, assim, que é funk e tal, conheceu E... acho que um mês antes de eu chegar lá, já tinha dado saudade, né? E quando eu entrei no palco, foi muito emocionante, eu chorei, acho que quase todos os shows eu fiquei emocionado Porque eu tinha um sonho de cantar em cidades próximas da onde eu morava, que era em Campinas Aí depois foi pro Brasil inteiro e agora em vários outros países, né? É uma coisa que é surreal, não dá nem pra acreditar Na real, é... eu comecei a fazer essas parcerias faz mais ou menos um ano e meio atrás Que... quando eu fiz a minha primeira parceria, foi com Wesley Safadão, na Olha a Explosão É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbu no chão Aí depois disso, é... vários sertaneiros entraram em contato comigo, vários amigos da música que eu encontrava em show E a gente começou a fechar a música, é... parceria E o público aceitou, fiquei muito feliz, assim, é... Primeiro instante eu fiquei meio assustado, falei Será que o público vai aceitar funk com sertanejo? Será que o público do sertanejo vai achar estranho? E o público do funk também? Não, deu super certo E hoje vários outros cantores de funk gravam com sertanejo, eu fico muito feliz de ver o nosso funk conquistando... quebrando barreiras e conquistando tudo aí Não, cara, eu acho que o sonho do... que eu sempre tive, assim, na minha carreira era gravar com o Safadão Porque eu sempre fui muito fã dele E hoje em dia ele vai na minha casa, assim, nós é super parceiro E nunca imaginei que isso ia acontecer também E eu tinha um sonho de gravar com ele E quando eu gravei com ele, ele me ligou do nada, assim Olha, a explosão tava começando a tocar nos lugares Ele me ligou do nada, pediu pra gravar com ele, eu nem acreditei E foi a primeira parceria aqui que eu fiz, assim, na minha carreira Internacional tem vários que eu curto Tem amigos que eu curto muito É Justin Bieber, é... Chris Brown, é... Drake Tem vários que eu curto e, se Deus quiser, vamos trabalhar pra isso A música é dos dois, assim, não é nem mais de um nem mais de outro, é dos dois Mas em breve tem música nova, que é Vinha e Anitta, pra vocês Não posso cantar ainda a música, mas a música já tá pronta Só vai gravar pro Dioclip e... lançar A música é bem massa, tenho certeza que vocês vão gostar Com 14 anos eu fui pra São Paulo sozinho Porque eu morava numa produtora E minha mãe e meu pai sempre me apoiou, assim Só que pra todo mundo era um sonho distante, assim, sabe? Tipo, eu sempre joguei bola, então... Uma coisa que começou do nada Minha mãe apoiou, meu pai também Eu era da Barra da Ponte Preta Eu viajava, assim, o Brasil inteiro jogando bola Só que aí... Pô, era muito difícil também E eu comecei meio que a desencanar, sabe? Tipo, acho que não vai dar certo Aí eu comecei a cantar Depois... É... Foi logo após que faleceu, infelizmente, o MC MC da Leste Aí eu comecei a cantar nessa época E o fã em Constituição eu tava muito em alta Com o MC Guimê Aí eu comecei a cantar Fui pra São Paulo, enfim E era um sonho muito distante pra mim E pra minha família, né? E graças a Deus, depois de tudo isso O meu pai, ele trabalhava numa produção Numa empresa De fazer caixinha de leite, de suco Então a renda era muito baixa na minha família Então a gente morava em seis pessoas E meu pai ganhava, tipo, mil e duzentos reais Mil e trezentos reais E ele fazia muito hora extra pra me dar as coisas Pra me dar minhas roupas Pra parecer, tipo, usar roupa de MC, assim E eles usavam as coisas originais E eu não Aí só que eu parecia com eles Então eu já ficava tudo feliz E hoje, graças a Deus Conquistei muitas coisas Na minha carreira E eu trouxe os meus pais lá de Campinas Minha família inteira Comprei um apartamento E hoje eu moro com eles Tirei meu pai do emprego Minha mãe do emprego E eles trabalham pra mim hoje Meu pai trabalha no meu financeiro E minha mãe é só dar risada Obrigada A gente lançou agora recentemente Uma música nova Que é MC Dedê e Kevinho Que graças a Deus Tá dando super certo E agora A gente vai lançar uma música Chamada Papum Que é uma grande aposta Da minha carreira Que é um single meu Que a galera já sabe cantar Meus fãs assim Que eu postei um vídeo já na internet E o refrão é assim Papum Esse movimento que ela faz Papum Quando ela joga Vai pra trás Papum Hoje ela mata qualquer um E quando eu mandar É papum Esquece Mais uma do Kevinho Pô, queria agradecer Todos os fãs pelo carinho Se não fosse por vocês Eu não estaria aqui hoje Queria agradecer Toda a galera da Capricho Que tá me dando a maior força E tamo junto